Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O déficit de qualificações da população não é um problema do passado. É um problema que continua bem presente na atualidade, sendo por isso talvez o desafio mais estruturante e estratégico para o futuro do país. Dito isto, para recuperar o atraso em relação aos países mais desenvolvidos, é fundamental garantir respostas ajustadas às necessidades não só das pessoas, mas também das empresas. Além disso, investir na formação profissional é garantir a empregabilidade, a redução do desemprego, o combate à exclusão social e a promoção da igualdade de oportunidades. Mas mais do que isso, entendemos que esse investimento é fundamental para garantir inovação, a produtividade e a competitividade da economia portuguesa. Mas, Senhores Deputados, não nos enganemos, Para alcançar este desiderato, é necessário interpretar os sinais dos novos tempos. E isso implica garantir respostas ágeis e flexíveis, com o ritmo das mudanças impostas pelas dinâmicas do mercado global, da automação e da economia digital. Hoje temos por evidente a desadequação das políticas de formação profissional desenvolvidas pelo IFP. Insistir no desinvestimento na formação profissional, como tem sido feito pelos governos socialistas, é comprometer o futuro. É comprometer o futuro porque estamos a condenar as empresas à procura sem sucesso de trabalhadores que necessita. É comprometer o futuro porque estamos a condenar os trabalhadores a não encontrar colocação no mercado de trabalho porque não têm a capacitação que o mercado exige. Na verdade, devolvidos 4 anos de governação socialista, o balanço do resultado das políticas de formação profissional é manifestamente negativo. E disso é prova a ausência de crescimento do número de ações de formação direcionadas aos ativos empregados. Esta assinuação é, aliás, incompreensível num contexto em que a oferta e a procura da ação formativa direcionada aos ativos empregados devia apresentar elevados níveis. Temos por isso evidente a necessidade de refundar a política de formação profissional por forma a adaptá-la às novas necessidades. Pois só assim potenciamos o emprego, a produtividade, melhores salários e uma economia concorrencial capaz de melhorar o nível de vida dos cidadãos. Se assim não for, de nada serve o Governo a reconhecer a importância de inovar e investir em investigação e em investimento. De nada serve o Governo estabelecer como prioridade a economia digital. Isto não basta, senhores deputados. Pois o Governo, a par disso, tem de garantir a formação profissional adequada aos novos desafios e às novas necessidades, em especial a capacitação digital dos recursos humanos. Na verdade, o estado em que se encontra o tecido empresarial não é de todo imputável à fraquíssima qualidade da sua gestão por parte dos empresários, como dizia o Ministro Santos Silva. Essa responsabilidade é, sim, dos decisores políticos que não promovem políticas de formação profissional adequadas aos novos tempos.